Olá, nessa reportagem do Desenvolve Natal, nós vamos falar sobre os processos de pavimentação e de requalificação das calçadas, os investimentos e também as obras planejadas. Nos últimos dois anos, só na zona norte da capital foram pavimentadas 400 ruas, serviços que englobaram também a instalação das redes de drenagem, com a implantação de guias e canteiros. É dar uma maior condição de deslocamento, acessos e comodidade à população. Grande parte dessas ruas também estão se trabalhando na acessibilidade com a construção de calçadas acessíveis, né, para dar uma melhor qualidade de vida, porque a pavimentação e drenagem também, além da qualidade de vida, também é questão de educação, melhora a questão da saúde, né, e assim vamos valorizar mais a comunidade da zona norte. Na zona norte, loteamentos e conjuntos como Jardim Brasil, Nordelândia e Cidade Praia foram os mais beneficiados. O investimento na ordem de 200 milhões de reais só na região norte é agregar os projetos das grandes obras, como o da Felizardo Moura, e proporcionar mais mobilidade. A prefeitura está investindo concomitantemente, ao mesmo tempo, nas quatro zonas da cidade de Natal, fazendo drenagem e pavimentação para melhorar a qualidade de vida do povo da cidade de Natal. Até o fim do ano, outras ruas serão calçadas. Redinha, Igapó e Potengi estão no planejamento para execução. Obras também na zona sul de Natal, em bairros como Pitbull, na região do San Vale. O investimento na ordem de 8 milhões de reais. A obra é um pleito antigo dos moradores e empresários da região. Vai ligar a BR-101, Avenida Amaro Grade, o prolongamento da Prudente de Moraes. Já em relação às calçadas, a requalificação, foram recuperados os recursos da época da Copa do Mundo. 20 milhões de reais são 60 quilômetros de calçadas nos bairros de Lagoa Nova e Tirol. Instrumentos urbanos que incrementam o comércio local, além de elevar os índices de segurança. Nós temos trechos de calçadas no nosso município totalmente desivelados. Calçadas, inclusive, com batentes de um imóvel para outro. Então, nós temos que dar acessibilidade total a esse trecho, com o beneficiamento dessas calçadas padronizadas. A gente vê a caminhabilidade como uma possibilidade também de incrementar o comércio local, de fazer com que as pessoas tenham olhos nas ruas. A gente aumenta a taxa de segurança quando as pessoas estão caminhando. Calçadas que também contribuem com a saúde pública, segundo a especialista, e está no contexto de uma cidade inclusiva e gentil. Isso incentiva que tanto crianças quanto idosos, mulheres grávidas, pessoas com deficiências físicas, possam se locomover pela cidade com qualidade. É pensar no desenvolvimento, na mobilidade e na inclusão. Uma cidade que precisa de avanços e está focada em evoluir com tecnologia, planejamento e ações. Nós estamos aqui construindo a cidade de Natal, fazendo da cidade de Natal, a cidade para as pessoas, como preconizam os melhores arquitetos e urbanistas do nosso mundo contemporâneo. Desenvolve Natal, oferecimento Prefeitura de Natal.